Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa e eu olhei falar da Bahia e ela fala sobre sua quantidade de sono. Vamos acompanhar esse vídeo? Oi família! Está escorrendo o sono. Que estranho, eu falo pra vocês, não sei o que está acontecendo. Eu posso dormir o que for, não, não passa o sono. Não passa, não tem fim o sono, sono sem fim. Vou levantar aqui, já está tarde inclusive, né? E ontem eu coloquei a caixinha pra responder perguntinhas da madruga, meu, dormi. Meu Deus, sono, sono sem fim, sono sem fim de novo, só dormi, pelo amor de Deus. E aí pessoal, e vocês? Sentem muito sono assim também? Deixem aí nos comentários, eu quero pedir a você, quem ainda não é inscrito aqui no canal Notícia Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.